Hey! Hey Detetives Animas, seja bem vindo a mais um vídeo e hoje eu estou aqui nesse vídeo para trazer uma novidade muito legal para quem joga Clube Pinguim, todas as versões e só quer ter um lugar para jogar, entendeu? Eu vim trazer aqui esse emulador de teste de Clube Pinguim, aqui o site vai estar nesse comentário esteticiado, que é o cppnews.cpub.site-emulador-download-barra Aqui você vai clicar para fazer para macOS, se o seu computador for mac da maçã Store ou se o seu é da Microsoft Windows Nunes, que o meu no caso é o Windows Nunes, então eu vou clicar aqui para baixar o Windows Nunes Como eu já tenho baixado, eu não vou precisar baixar, ele vai aparecer aqui, cpp-estimulator, uma cotaque britânica Então, o que vocês vão fazer? Eu vou entrar nesse site, vou clicar aqui, se o seu for Windows, Microsoft ou se o seu for Mac, da maçã Store, Apple E vou baixar, vai aparecer aqui, você também pode vir aqui, aqui nesse 3 pontos e clicar aqui em downloads para abrir uma aba só de downloads E aqui vai ter todos os seus downloads, aqui você vê que está baixando, só de 54 segundos e é bem rápido É, eu acho que vai ter baixado né? Depois que você vai partir, você vai no menu iniciar, e no caso é esse aqui né? Você vai em, deixa eu ver, pode ser em computador, depois você vai em downloads e vai procurar pelo seu download de um cpp Né gente? Se você baixa a coisa, você sabe como é que faz né? Aí vai ter aqui ó, cpp-estimulator, você vai ter que entrar no meio das suas bagunças aí de download Eu clico aqui, aí eu clico para baixar, vou clicar em executar, aí vai verificar o instalador, por favor espere, então tem que esperar Por favor instale enquanto eu instalo, instala, aí ele vai verificar, instalar, depois de você ter baixado tudo tá gente? O meu ainda tá baixando aqui, mas como eu já tenho baixado, aí eu não preciso esperar né? Eu posso ir no som do GatoChecks fazer esse vídeo, aí o que que eu não faço pelo gato né gente? É, depois de você esperar aqui, tá vendo ó? Eu estou passando passo a passo gente, eu não tenho medo Eu vou fazer tanta bagunça aqui, eu vou escolher algumas coisas Aí o que vai acontecer gente? Depois de instalar, vai abrir, vai abrir e vai ter o que? Um new Clube Pingui que eu jogo, Clube Pingui Brasil que eu também jogo Eu sou o Clube Pingui, então Clube Pingui, tem um Clube Pingui White? Cadê o Clube Pingui White gente? Ah, o Clube Pingui White ele já tá em HTML, então você pode acessar pelo site Aqui pra cá você joga esses threads aqui ó Eu cppt.io Eu cppt creator, que é o criar seu próprio CPTPs Né? Não sei se você vai criar um próprio CPTPs É, o que você vai fazer? Ó lá, o meu já instalou Aqui, meu Deus, sai a mensagem No Discord Aqui, eu tenho aqui o Clube Pingui Brasil Eu jogo pelo esse aplicativo aqui, eu já fiz como baixar O new Clube Pingui eu fiz como baixar, mas tava dando erro E o super Clube Pingui também tava dando erro Eu também tenho baixado aqui, por isso que eu não tô trazendo vídeo, eu não jogo Porque tá dando erro O new Clube Pingui e o super Clube Pingui Aqui eu vou testar o new Clube Pingui O Clube Pingui no Brasil eu vou continuar aqui no aplicativo mesmo dele Porque eu prefiro É minha preferência, tá gente? E é como um site, bem vindo ao Clube Pingui Eu aceito jogar E por que eu tô mostrando o Clube Pingui O new Clube Pingui? Porque aqui tem um desafio Ninja Neve Liberado, mais o desafio Agua Mais o desafio Cogo Então tipo assim, se o seu download aqui não funcionar Do new Clube Pingui Você tem como jogar todos esses Aí se você quiser desistalar todos esses aqui Você desinstala Porque você vai ter um aplicativo completo com tudo Des бесcritos Com todos esses Clube Pingui O jogo é pro ferido, né? O jogo é pro ferido, então O jogo é pro ferido, né? O jogo é pro ferido, meu Deus Ó, e funcionou Funcionou Entrou normal aqui Eu não tenho muita coisa aqui Porque ninguém, eu não estou trazendo vida Ninguém quase entra Vocês vêem que eu não tenho nem solitificação de amizade aqui Nem nada Mas tipo assim É bom, é bom jogar aqui É, tá vazio, gente Tá vazio, eu já estou trazendo Melhor E como eu já trouxe vários vídeos De clube figure, eu já tenho O desafio péssico liberado Eu não vou mostrar Vou deixar vocês querendo mais, entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui Cadê? Tem sair Ó lá, gente, ah não, não era sair Eu vi que é errado, gente Vai criar um incônia aqui Na sua área de trabalho Aqui ó, já tá aqui ó Você dá dois double kick Double kick Agora eu vou entrar no super clube king Que não tava entrando, tava dando erro Eu não consegui jogar pelo aplicativo do super clube king Porque tava dando erro Agora vamos tentar por aqui Eu acho que aqui vai E você não clica aqui em sair Evite, entendeu? Você clica em... É porque tá num canto E tá quase me mostrando Você clica em retornar para o CPPS CPPS Aí você clica aqui em retornar para o CPPS Não é um exit E aí você vai sair do aplicativo Aqui, iniciar essa associação Recordar em... Fingui no seu computador Recordar em... É... Recordar em... Nesse computador Como é a minha senha mesmo aqui? Ah, igual eu sei que a minha senha Aí não vai entrar Quer que eu esqueci? Ah, então Vou escolher aqui Vou escolher esse aqui Vila pinguim Porque esse aqui é o bate-papo Seguido, eu não gosto Eu sei como é certo Da demanda Bateria louco Fazer festa Ó, gente Tá entrando aqui Então, isso pode vir Eu tô nem contando o vídeo Eu tô emocionando aqui Entrou, gente Tá demais Entrou, gente Eu consegui E pelo aplicativo Não tava Tava dando pra entrar Meu Deus O que tá acontecendo, gente? Meu Deus Olha o que tá acontecendo Nossa, que bugagem Legal Eu li demais Gostei da história Ainda tem mais Demais coisa Uhum Ah, eu tô em Espanhol Tô com preguiça pra resolver Vocês dar pausa em ler Legal Tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Ah, agora tá tudo em paz E em prosperidade Ah Ah É porque Teve o evento da operação apagando O que eu trouxe no canal Do CPTB Tendo Tentando Tentei pra ver, né? Mas fofou, né? Tá, gente Não quero assistir aqui não Obrigado É... Então, pra você sair e voltar Eu sei que tá ficando Tem que retornar para o CPPS É que vai retornar aqui Vou entrar aqui de novo No Brasil Que é que eu tenho conta aqui também E... E... Bora ver... Eu tô testando tudo Tá funcionando Aí tem anúncio Tem os bagulho de todos aqui É... Vamos ver Ok, gente Entrou, né? Eu cliquei em jogar É... Demorou pra carregar Né? O cupim do Brasil Desculpa, gente É... Vocês tem que esperar Vocês tem que esperar Se a gente tá passeando Que vai dar tela azul Assim mesmo É que tá carregando Lá no fundo Bem no fundo mesmo No fundo do poço Aí depois você acaba Viu aqui Não tava carregando Agora que tá carregando Então... Tá funcionando, gente Tá funcionando Tá indo Devagar, mas vai indo Gente... Tó... Fiz meu longzinho aqui Ah, e pra você jogar Todos esses jogos Aqui É... Até mesmo No clipe de UI É só baixar o Puffin Então se vocês quiserem Que eu faço um vídeo Testando cada um no Puffin Vocês vão ver Que vai dar tudo certo Porque o Puffin Tem... O Puffin tem flash E funciona No celular No Android Pra você ter Preguiça de entrar Ligar o computador Pra entrar É... Às vezes dá isso Aí... Funciona Se a gente quiser Eu trago É... 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 Mas... Tá funcionando Gente... Só demora Muito pouco Dá um pouco muito Pra carregar Ok... E aqui gente Finalmente Se... Tipo assim Demorar muito Pra entrar Eu recomendo O aplicativo Do Puffin do Brasil E eu vou continuar usando O aplicativo Do Puffin do Brasil E o que eu vou fazer Eu vou desistalar O New Puffin E o... Eu... Eu... Eu cobre... O SuperCube Pinguin Aplicativo Dos dois Porque... Caso não jogue Eu vou aproveitar E jogar por aqui Então é isso Eu sei que essa plataforma Tá bem bonita Aqui Muito legal gente Funcionou E como eu sempre Vocês fazem Pra retornar A página inicial Eu volto aqui Se quiser que vier a conta Alguns outros Club Pinguin Criam Pronto Então é isso gente Espero que tenham gostado Eu vou tentar de novo Entrar nesse aplicativo Cadê? Eu vou entrar... Vou tentar de novo Entrar aqui Nesse aplicativo Do New Club Pinguin 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 Mas provavelmente Eu vim instalar Porque eu vou usar agora O CP3 emulador Do New Club Pinguin 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 Então é isso gente Até a próxima Vocês podem ter gostado